Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Facilitando Elden Ring. Muita gente deixa de jogar esse jogo que é muito bom, porque ele é difícil, porque ele é complicado, e eu tô tentando facilitar a sua jornada pelo Elden Ring, momentos que podem ser frustrantes, lugares que podem te travar, eu tô tentando deixar eles mais simples, mais fáceis pra você não ficar preso. O mais legal do Elden Ring é que você pode farmar à vontade pra enfrentar os desafios, o mundo aberto é muito amplo, tem muito lugar pra você ir. Então explora, mata a galera, pega item, chega forte nos desafios que tudo vai ficar mais fácil, tá? No vídeo de hoje eu vou fazer toda a cobertura básica, o caminho principal do Castelo Tempesvel, algumas dicas de loot rápidas, como você evita alguns conflitos e tudo mais, e vou matar o boss também, tá? Então a gente vai também dar dicas de como matar o segundo chefe, que é o chefe daqui, que é bem legal, baita boss inclusive, viu? Nossa, vale a pena. Mas eu não vou ficar explorando todos os cantos, não vou grindar o mapa, então eu recomendo que isso você faça, porque essa é a parte divertida do jogo também, né? Eu não quero que você se frustre no game, tá? Então a gente fala assim, pô, por exemplo, eu não vou chegar aqui no vídeo e vou falar, ah, olha, mas vem aqui nesse cantinho, ó, esse cantinho aqui você pode descer, vai ter um item naquele cara. Não, não vou perder o tempo com isso, eu vou ir direto ao ponto final do mapa, tá bom? Tem o loot aqui embaixo também, então assim, a minha dica pra vocês, agora mais básica possível é, faz o caminho principal, libera todos os TPs aqui de dentro, tá? Todos esses TPs aqui de dentro, porque esses são os TPs que você vai usar pra se locomover, pra raidar, pra pegar item, pra matar bicho, pra ganhar nível, então assim, libera os TPs, tá? O que eu vou ensinar pra vocês praticamente é liberar os TPs, aonde tá o boss, como chega no boss e como mata ele, porque tem safadezinhas, tá? Esse brother aí vai te falar que tem dois caminhos, tem o caminho safado e tem o caminho do portão principal. O caminho do portão principal tem uns guardas defendendo aí, você não vai conseguir passar, então vem pelo caminho de fora, tá? Você vai chegar aqui fora, você vai subir nessa mureta, ali embaixo tem um monte de item, um monte de loot, tá? Ali embaixo, naquele canto. Vai lá, explora, vai se divertir, tá bom? O jogo é bom, você pagou caro, então vai curtir. Mas quando você cansar, você vem por esse canto, sobe por aqui, passa por cima desse muro quebrado. O segredinho aqui é dar uns pulinhos aqui pra cima, certo? E aí, você já vai chegar nesse ponto alto aqui, ali embaixo tem muita águia, tem muito bicho pra você lutar também. Você pode pular daqui de cima, você talvez tome um daninho, não tem problema, você vai ativar este primeiro local da graça que fica neste campo, tá? Beleza. Depois disso, você vai subir, aqui você vai enfrentar três inimigos. Eu imagino que você assistiu... Mano, se você não viu os outros vídeos, você vai dificultar um pouco a minha vida, porque eu vou pular algumas coisas, mas assiste os primeiros vídeos, tá? Porque eu vou imaginar que você tá grindado e você tá com um personagem de distância. Se você não tiver, dá também, tranquilo, tá? O caminho é o mesmo. Então, beleza, você vai pegar esse cara, ele vai tocar corneta e ele vai lurar dois malucos. Nesses caras aqui, se você realmente tá indo aí com um astrólogo, que nem eu falei lá no primeiro vídeo, que é um... Ou se você tá indo com o maluquinho da fé lá, o devoto, né, e tal, é sempre duas magias desses caras aqui, os guerreiros, tá? Beleza, por mais que eles estejam desatentos ou não. Então, você vai vir por fora... Ó, eu vou só mostrar um detalhe. Tá vendo ali em cima? Tem aqueles dois caras. A gente vai evitar aquele caminho, eu vou ensinar pra vocês como também nesse aqui, tá? Você vai passar aqui por dentro, vai ter dois caras ali. Fácil de matar eles no tapa, tá? Mas eu vou matar na magia pra ser mais rápido no nosso vídeo, porque o castelo é grande e eu quero mostrar pelo menos algumas partes dele. Antes de subir, se você vier aqui embaixo, você vai lutar com mais um inimigo. Ele não é forte. Duas magiazinhas você vai derrubar ele. Ele tem um machadão e tal. E aqui nesse corpo vai ter uma arma boa pra você, se for astrólogo. Mesmo se você faça o astrólogo híbrido, né, que é inteligente... Aliás, principalmente se for o astrólogo híbrido, né, que é... Opa! Morri. Vou morrer, não vou aguentar não. Ah, não, aguentei. Tranquei. Beleza. Se você estiver fazendo um astrólogo híbrido, né, ou seja... Caralho, ele deu um machadão pra mim. Que é destreza e... Pô, eu quero até aprender se esse machado é bom pro meu outro personagem. Caralho, ele é bom. Bom, enfim... Ahn... Enfim, me distraí. Esse aqui vai ter uma arma. Que arma que é essa? Essa aqui, ó. Essa garra aqui, tá? A garra, ela é... Ela escala com destreza muito bem. Então se você for fazer um híbrido, destreza e inteligência, é um bom equipamento. O meu primeiro astrólogo foi híbrido, né, destreza e inteligência. Esse aqui é full inch, pra ficar mais fácil ainda de fazer a run. Então, as runs, então, pra mim não serve, tá? Ali no canto, cuidado, isso aqui é uma armadilha. Você vai pegar aquele cara ali de cima. Se ele tiver distraído, é um hit só. Não deu? Acho que o amigo dele me entregou, porque eu calculei mal as magias. Então, já que ele não tá distraído, você vai precisar de dois hits nele. E vai precisar de dois hits no amigo, tá? Beleza. E vambora. Se você tiver com algum personagem melee, aquela porta vai estar fechada, tá? Ignora aquela porta ali. Se você tiver com algum personagem melee, você vai ter que passar por este caminho aqui. Você vai pular nesse lugar. Eu nem vim, ó. Você vai matar esse brother. Aí vai descer um lá de cima. Você espera o amigo dele descer, tá? E mata ele aqui embaixo também. Toma cuidado pra não cair, que aqui você morre. E aí você vai subir ali por fora. Eu não vou fazer isso. Eu vou por dentro. Se você tiver com o astrólogo, crava a mira naquele maluco ali no fundo. É uma armadilha. Quando você chegar no portal, você solta a magia. Vai ter que ser duas, que ele me viu. E ele não vai ativar a armadilha, tá? Então, você vai andando. Você percebeu, né? Você foi andando. Quando chegou aqui, eu ativei a magia. E aí a magia pega nele. Se você der uns passos aqui dentro, ele vai conseguir jogar a bomba. Esses barrils vão explodir. Você vai morrer. Tá bom? Assim. Vamos lá. Circulou. Quebra essas caixas. Tem um cara dormindo ali. Quando eles estão distraídos, você precisa só de um hit. E beleza. Aqui, na minha opinião, a parte mais difícil desse mapa, até o boss, é essa aqui. Qual que é a fita? Essa porta, você vai abrir ela. E da primeira vez que você abrir, você vai ser vítima de uma armadilha, tá? Por aquele cara que tá ali atrás, ó. Tem um cara ali atrás. Mano, é um bicho muito difícil de matar. O que você vai fazer? Quando você vier aqui, você tem que pegar um item. Tem uns três itens nessa sala, se você matar esse maluco. Então, joga com calma. Eu vou ensinar você a ruxar. Mas quando você for jogar, joga com calma. Tenta matar ele. Mas você provavelmente vai morrer bastante. Vai perder runas. Então, toma cuidado, tá? Você vai andar reto. Lá no fundo... Tá vendo um corpo? Lá no fundo, eu não queria lurar ele. Mas eu vou ter que lurar ele, né? Vai ter... Que susto, velho. Lá no fundo, tem um corpo. E o corpo que tá lá atrás é o corpo que você precisa farmar uma chave. Então, você vai ruxar lá pro fundo. Você vai pegar essa chave e você vai recuar. E esse cara vai vir pra cima de você. Se ele sair dessa linha, vai ser mais fácil de você matar ele. Mas ele normalmente fica preso atrás dessa porta, tá? Ele ataca à distância. Ele tem uns golpes fortes. Mano, esse moleque é muito chato. Então, se você conseguir evitar esta briga que nem eu fiz aqui... Beleza. Ele é muito difícil. E ele é um lugar fechado. Mano, você... Nossa, eu morri muito pra esse cara, tá? Ele vara escudos, golpes dele. Ele é muito forte. E ele não sai. Ele trava naquela porta. Se você conseguir lurar ele pra parede e trazer ele pra fora... Aí você consegue espaço e mata ele por fora aqui. Derruba ele e tudo mais, tá? Mas ele é chato. Só que ali naquela sala tem dois itens. Inclusive, um dos itens que tem... Talvez você use. Eu não uso. É esse colar aqui. É o talismã da espada curva. Ele fortalece contra ataques defensivos, tá? É esse aqui, tá? O talismã. E ele... Pra você pegar ele, você vai ter que matar aquele cara porque você tem que abrir um baú. Então, assim... Vai de você se você vai querer matar ele ou não. Ele é difícil, tá? Já estou avisando que ele é difícil. Então... Mas se você não quiser lutar com ele, você ruxa, pega o negócio e a chave e sai fora, tá? Se você morrer, a chave vai ficar com você. Não tem problema. Você vai usar a chave pra abrir este portãozinho. Você vai subir. A primeira vez que você entrar, você vai ser preso numa armadilha. Então é bem pouco provável que você saia vivo, tá? É isso. Essa é a real. Mas se você conseguir ruxar, pegar a chave e sai... Então já vai sem runa, tá? Já gasta suas runas antes de entrar nele. Beleza. Abriu aquela portinha. Subiu essa escada. Você vai ter alguns loots para a direita e a subida pela esquerda, tá? Então se você quiser matar esses caras e tal, eles vão ter uns itenzinhos por ali. Cuidado pra não cair aqui. Você não vai morrer, mas vai te atrasar. Pula o negócio e enfrenta aquele cara ali. O caminho certo é aqui. Cuidado porque tem um safadíssimo aqui, ó. E ele me pegou, velho. Você acredita? Eu sabia e eu fui pego. Esse jogo é foda, né? Aí, tá quase matando. Beleza. Mandar aquela curinha. Show. Puxa aqui. Tem um cara aqui de costas. Você vai backstabar ele. Beleza. Mais uma parte difícil agora que você vai ter que enfrentar, tá? Então depois daquele cara ali, você vai ter outra parte difícil antes de chegar num ponto seguro. Tem item ali embaixo. Tem item aqui em cima. Não, aqui em cima acho que não tem. Mas embaixo aqui tem. Beleza, mano. Cola nesse grau. Agacha por aqui. Vem agachadinho. E ali está esse comédia. Chato, viu? Chato de matar. Forte. Ele é que nem o outro. Só que ele não tem escudo. Então vai te ajudar. Vai ser mais fácil matar ele. Principalmente a distância. Já que ele não consegue bloquear as suas magias. Certo? Ele vai vir até aqui e vai virar. Você vai colar nele. Eu vou começar com um backstab. Eu vou agora recuar bem. Porque ele é meio chato. Vou dar umas magias. Ó, ó. Olha o tamanho da arma dele, né? Enfim. Então você vai ter que afastar bem dele. Vai ter que pegar uma distância. Ó, ele é chato. Ele tem magia pra caralho. Ataque pra caralho. Aí ele cai e dá uma estonadinha. Você aproveita ali. E... Brawl. Matou ele. Beleza. Eles dão um loot bom, esses caras. Dão umas manoplas. Inclusive eu estou pensando em voltar aqui só para ficar farmando o loot desses malucos. Na minha conta principal que... No meu boneco da live. Nem é o principal, né? É o boneco da live. Esse aqui é o Smurfão, tá? É o meu boneco da outra vez. Beleza. Você vai passar por esse cara. Ele também é chatinho. Não é que nem o outro. Não é uma armadilha. Mas ele é chatinho. Você vai subir aqui. Mais pra cima aqui. Tem item pra explorar. Tem inimigo pra matar. Tem coisa no teto pra você fazer. Eu vou ignorar tudo. Eu vou passar reto. Eu vou virar à esquerda. E a gente vai ativar o local da graça que fica aqui. Normalmente você vai chegar aqui meio cansado. Meio machucado. Você vai querer parar e descansar. Eu vou recuperar meus flássicos, tá? Beleza, mano. Você está neste ponto aqui, tá? Aqui é o ponto que você vai usar pra chegar em vários lugares desse mapa. Por exemplo. Você vai sair aqui fora. Se você virar na esquerda, você já vai ter umas águias aqui. Dá pra matá-las aqui de cima, tá? Com magia, com tudo mais. O caminho pra chegar no boss é esse aqui. Você vai ter que passar por aqui e fazer esse salto, tá? Eu vou passar por lá porque eu quero mostrar um... Ah, não. Não é aqui não. É por cima. Putz. Então eu vou ter que fazer o caminho mais chatinho. É, eu vou ter que fazer, guys. Porque senão eu vou deixar passar um... Algo importante aqui nesse mapa. Vem por fora. Sobe aqui. Vai ter uma porra... Mano, aqui tem bastante inimigo, tá? Então se preparem para umas tretinhas. Beleza. Não teve nem tempo. Ali tem um besteiro. Marga de besteira, rapaz. Boa. Circulou. Dá a volta. Vira aqui. Se o cara daqui tocar corneta, você vai ter problemas, tá? Então tenta não deixar ele tocar corneta. Agacha, vira aqui na direitinha. Mata esse maluco que tá aqui. Que é um besteiro que pode pegar nas suas costas. E aquele cara ali você não quer que toque corneta. Então dá dois hits logo nele. Já pega esse aqui no chão. Hum... Vou acelerar a minha potezinha. Tem mais uns inimigos aqui. Ih, olha. Acho que tem mais dois também. Aqui, ó. Não tava vendo. Beleza. Eles dão uns lutezinhos. Nananã. Coisa simples. E aí você consegue terminar de fazer o loot aqui em cima de boa. Tá? Mas, Tiff, por que você me fez subir nesse lugar? Que você consegue passar por aqui. Fazer um parkour aqui. Nem precisava ter esse pulo, mas tudo bem. Eu preciso tirar um pulo pra cá. Circula. Pula aqui. Desce aqui. Desce aqui. Vai ter um item nesse corpo, tá? Se eu fiz muito rápido, põe o vídeo em 0.5. Aqui embaixo você tem um pássaro. Esse pássaro é bem chatinho. Mas ali tem um item também legal. Mas o que você quer é aquele telhadinho ali, mano. Olha aqui o que é chato. Esse pássaro aqui é um saco, mano. Eu não sei se eu vou conseguir matar ele daqui de cima ou já. Opa. Deu ruim, hein? Ele bate com umas facas. Ele atira fogo. É o kit completo do bicho chato. Esse aqui, mano. Beleza. Não sei o que eu gastei, mas já é torto, né? O que o trauma não faz? Tem um item naquele corpo. Vai saltar por aqui. Você vira por fora. Você vai chegar aqui. Você vai circular. Você vai ver o campo de batalha, tá? Nossa, Patrícia, mas por que você tá dando toda essa volta? Não tem um caminho mais curto? Tem, mas esse aqui é um dos caminhos que você pode fazer. Esse é o que você enfrenta o pássaro, tá? Beleza. E aí você vai chegar por aqui. E você vai seguir o seu caminho daqui, tá? Mata esses dois caras daqui de cima. Essa é a maior vantagem. Você não precisa encarar esses caras. Eles são meio chatinhos. Então, ó. Certo? Bom pra farm também. Você vai pegar bons XP's, bons itens. Beleza. Daqui você pode pular que você não toma dano. Tem mais um cara naquele canto ali, se não me engano. Mas tudo bem. Vamos cagar pra ele. Vamos cair por aqui. E vamos seguir no avanço. Um deles vai atravessar a ponte. Você consegue pegar ele aqui rapidão. Aí eu me lasquei. Estou quase morrendo. Eu não vou morrer. Cagado. Beleza. Não sei o que tá. Eu tenho um flasco de mistura mesmo. E show. Esse é um dos caminhos que você pode fazer. Tá? Pra chegar até aqui. Você vai pular esse telhadinho. Você vai correr pra cá. Você vai atravessar por aqui. Pode cair até atrás dessa árvore aqui por segurança. Mas nada aqui vai te pegar não. Cuidado com esse cachorro. Cuidado com esse cara. Ele é muito chato esse maluco. Você vai circular por aqui. Pulou. Se te perseguirem, você vem rapidão. E ativa mais esse local da graça aqui. Certo? Brau. Lembrando. Vai com calma. Explora. Vai curtir o seu jogo. Mas caso você tenha ficado perdido. Aqui eu te ajudo. Beleza. Você tem a opção de ir por baixo aqui. E aí você vai ter que bater de frente, se não me engano, com os pássaros e tudo mais. Eu vou ensinar mais um atalho pra vocês pra evitar umas lutas que são meio chatinhas e meio difíceis. Vai colar aqui. Você vai chamar esse elevador. Só pra você não se perder. Você está na câmera lateral do elevador, tá? Essa aqui. Câmara lateral do elevador. Ele vai descer. Você vai pisotear nele. Eu já vou mostrar o outro caminho que é mais fácil também pra você chegar aqui, tá? Vamos só chegar no próximo local. Pode vir por aqui. Beleza. A gente vai correr. Aqui na esquerda tem um monte de bicho. Inclusive aquele vaso que eles usaram pra caramba na divulgação do jogo. Tem loot ali atrás. Tem bastante coisa pra você fazer ali atrás. Mas no momento o que você vai fazer é ignorar. Você vai vir direto pra cá. Cair por aqui. E aqui você vai liberar a... Último... Último checkpoint desse lugar. E essa é a rota dos checkpoints, tá? Assim você vai conseguir circular pelo castelo inteiro, mano. Eu ia fazer o boss nesse vídeo, mas vai ficar muito longo se eu fizer o boss nesse vídeo. Tá ligado? Eu acho que vai ficar muito longo se eu fizer o boss nesse vídeo. Acho que eu vou soltar o próximo vídeo do boss. Senão, mano, a gente vai ficar muito tempo aqui. E o boss ainda vai ser meio difícil. Ah, onde tá o boss, né? Aqui, ó. E é o boss da história, tá? É o boss que você tem que fazer. Ali tem mais coisa pra lootear, né? Enfim, mano. Mas calma que eu tenho mais segredos do mapa pra mostrar pra vocês. Bom, beleza. TPzinho. Você vai dar aqui pra Torre do Forte. Eu precisava só lembrar de um caminho que eu tinha esquecido, tá? Você vai dar o TPzinho ali pra cima. Como eu falei, você tem este atalho daqui, que é um salto. Mas a gente vai passar por lá. Por quê? Porque eu quero mostrar um NPC interessante que tem aqui nessa região pra vocês. Esses pássaros são muito chatos. Muito chatos. Mas tem um jeito de matar eles facinho aqui também, ó. Já aprendi alguns esqueminhas. Esse aqui vai ser o mais dificinho. Acho que dá ainda pra eu pegar ele daqui, ó. Sem me expor muito. Beleza? Esse aqui, ele fica escondidinho. Mas tem uma brecha, ó. Se você tirar daqui, vai bater na árvore, ó. Ah, não. Pegou. Olha aí. Vocês viram, né? Tem que passar bem no ângulo ali, ó. Mas é bem possível que ele se solte mesmo assim. E aí eu vou ter que matar esse aqui no tapa, porque ele vem muito perto, né? Beleza. Tá. Isso aqui é importante, tá, guys? Você vai matar esses bichos. Ali atrás tem um item e um pássaro, tá? Então vale a pena você explorar ali com calma. Mas a gente vai circular. Dá a volta aqui. Mas eu vou fazer o boss nesse vídeo também. Vambora. Anime. Você pode cair aqui com cuidado, tá? Vai por aqui assim, ó. Ah, beleza. Com cuidado, hein? É isso. Ah, nem precisa. Dá pra cair direto. E esse NPC aqui, você vai fazer alguns diálogos repetidos com ele, tá? E ele vai liberar magias. Ele vende habilidades pras suas armas. É bem legal. Essa habilidade, por exemplo, eu uso no meu cavaleiro. São umas habilidades bem legais que ele vende aqui. Por um preço até que ok, né? Mas ele não tem nenhum TP perto. Esse é o jeito mais perto de você chegar aqui. Por fora dele, você tem outros caminhos. Mas não são caminhos tão legais de se fazer, tá? Você vai ter uns inimigos aqui. Você vai ter uma galera pra enfrentar. E é coisa que, no momento, eu não quero. Mas você vai explorar com calma. Eu já explorei esse castelo inteiro. Me diverti. Matei bicho. Tem boss. Tem sub-boss. Tem muita coisa. Esse castelo é muito insano, tá? Mas enfim. E agora, mais um caminho que eu vou ensinar pra vocês. Esse demanda um pouquinho mais de skill no controle. Por quê? Você tem que subir aqui. Se você aperta o botão de correr, ele vai dar um passinho pra trás. E não vai conseguir, né? Então, ou você já chega com o botão segurado. Ó, eu tô com ele segurado. Ou você aqui dá um passinho leve pra frente. E aperta ele. Que aí você já pode segurar e ele não dá aquele pulinho pra trás. Você vai dar um salto aqui na pontinha. Só os atalhos do parkour. E ó, você já viu onde a gente tá, né? Já deu pra reconhecer, né? Pum. Pulou aqui. Circulou. Nananã. 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 Mais fácil ainda, né? Esse já pode cair ali e seguir o seu caminho por aqui, certo? Já deu pra lembrar, né? Os dois inimigos que eu matei. Os carinhas ali da flecha. Isso aqui é importante você saber mais ou menos o que tá rolando aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos pro boss. Mano, não. Eu vou ter que deixar pro próximo vídeo. Porque senão o pessoal vai se perder. Vai lá. Explora esse mapa. Vai grindar. Vai ganhar XP. Eu vou também. Eu já tô aqui, ó. Grindadão. 7k de XP. Eu vou upar meu boneco. Fica pro próximo vídeo, boss. Me desculpa. Eu prometo que eu solto ele cedo, tá bom? Agora, se tudo deu certo, esse vídeo saiu às 9 da manhã. Eu vou tentar soltar ele meio dia pra vocês. Tamo combinado? Pode ser. Temos um acordo? Então tá bom. Porque o boss tem muito esquema. E tem um esquema pra fazer pra facilitar ele pro final. Então fica aí ansioso. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Deixa um comentário. A rota do castelo tá feita. O boss fica pra próxima. Porque ele é mais dificinho. E tem um negócio pra fazer antes de enfrentar ele. Então, não perde. Meio dia sai o vídeo aqui no canal. Só pra não ficar muito longo também, né? É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. Bastante coisa pra explorar. Vai explorar. Aproveita essas horas aí e vai explorar. Tá bom? É nóis. Tem uma playlist na descrição. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.